Quase metade dos brasileiros não sabem o próprio tipo sanguíneo. E é muito fácil descobrir essa informação preciosa que pode salvar vidas. Gerson se orgulha em dizer que tem sangue O negativo. É o único tipo que pode doar para qualquer pessoa. A hora que precisar da doação, eu dou plantamente para doar o sangue. O tipo sanguíneo é descoberto assim que a criança nasce. Mas um levantamento inédito sobre doação de sangue feito no Brasil mostrou que ele ainda é desconhecido por muitos adultos. O Teutra não sabe? Não, nunca fiz exame. Nunca se preocupou em fazer? Não. Não. Não sei. Mais de 2.700 pessoas foram ouvidas em todo o país. E 40% delas revelaram não saber o próprio tipo de sangue. Uma informação tão importante que pode salvar vidas. Em casos de acidente e na falta de um doador universal, quem precisa de transfusão tem pouco tempo para esperar. Já no hospital, os médicos sempre procuram fazer a confirmação. Sempre é uma informação útil, obviamente, né? Mas em situações de emergência, em hospitais, obviamente em situações minimamente de atendimento, a tipagem sanguínea, que é um teste rápido, ela é confirmada antes da transfusão. Caso o paciente não tenha condições de esperar, o paciente então pode receber o grupo, por exemplo, O negativo, que é compatível com todos os tipos sanguíneos. O tipo de sangue pode ser identificado com um exame específico em laboratórios especializados. Também é possível descobrir de graça na doação.